Bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Hoje é videoaula meninas, eu resolvi ensinar a fazer esse símbolo aqui, que é o símbolo de prevenção ao câncer de mama. Como estamos no outubro rosa, então resolvi estar fazendo esse que até mesmo me pediram aí no grupo do WhatsApp. O ano passado eu fiz esse aqui, que eu coloquei até na minha chave pessoal da minha casa. Tá esse aqui, também tem aqui no meu canal no YouTube, vou deixar o link dele aqui, desse aqui pequenininho, que eu fiz com pérolas número 6 e um corpinho só, ó. Pus um acessinho aqui de chaveiro e uso na minha chave particular aqui na minha residência, já tem um ano, né? Foi o ano passado. Então, esse ano aqui, resolvi estar inovando, né? Vou fazer esse outro aqui, ó, o símbolo também do outubro rosa, mas me pediram pra mim fazer ele fora do coração. Então, eu fiz assim, espero que vocês gostem, quem gostar aí, deixa um joinha, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, aqui, é, deixa o gostei ou não gostei, aqui embaixo deixa os comentários, aqui nessa, nissizinha aqui em cima tem outros vídeos que eu faço aqui no canal, e vou deixar também aqui nessa, nessa setinha, aquele outro coraçãozinho lá do símbolo do outubro rosa, câncer de mama. E hoje eu vou me ensinar esse, ó, é super pequenininho, tá? Ó, muito delicadinho, pequenininho, serve pra chaveiro, serve pra vocês darem de presente pra alguém, né? Uma boa lembrança, e podem fazer em azul também, que o mês de outubro, além de ser o mês de prevenção ao câncer de mama, também é de prevenção ao câncer de próstata, tá bom? Vocês podem fazer em azul e darem para os homens, tá? Então, vamos lá. Vou usar pérola rosa pink número 4, esse ano eu tô fazendo com a 4, aquele lá eu fiz com a número 6, né? Então, rosa pink, duas pérolas branca, número 4 também, só pra pôr aqui no, no miolinho aqui, só pra diferenciar, eu coloquei. Um acessinho de chaveiro aí, que vocês tenham. Milo, eu tô usando 40, mas pode ser 35, o que vocês tiverem aí, 25. Um alicate, que se em algum momento precisar, puxar a agulha, né? A tesoura, eu tô usando esse alicate de cutícula aqui, quebrado assim, que não corto, não utilizo mais. E uma agulha. Então, eu vou colocar 4 pérolas pink no fio, e vou dar uns 2. Aqui, meninas, coloquei 4 pérolas rosa. Dei uns 2, 3 nozinhos. Eu dei uns 2, porque esse nylon 40, essa pérola pequena, não deu pra dar muito. Formando essa florzinha. Ó. Agora, eu vou colocar mais 3 pérolas. E vou entrelaçar aqui, ó. Meu fio tá saindo aqui. Onde mesmo tá saindo meu fio, eu entro com... Com a agulha, ó. Entro com a agulha, e puxo, aperto bem. Formando outra florzinha, ó. Ficando duas. Ando com meu nylon nessa... Tanto faz nessa ou nessa, ó. Na pérola da lateral. Ó. Qualquer uma da lateral, que eu saí com a minha agulha, tá certo. E vou posicionar a minha agulha aqui, ó. Nessa aqui. Do meio, que é minha base, né? Então, fiz duas florzinhas. Eu tenho que fazer o total de 6 florzinhas dessa. 6. Eu fiz duas. Vou fazer mais uma. Esse vídeo é super rapidinho. E facinho. Fiz duas. Coloquei 3 pérolas rosas. Entrelaço nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, eu entrelaço ao contrário. E puxo. Saio com a minha agulha aqui, sempre na pérola do lado. E vou posicionar nessa aqui. Central, ó. Tem 3 florzinhas, né? Vou fazer mais 3. Aqui, meninas. Fiz o total de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que eu tô fazendo com a pérola número 4. Mas pode ser feito com a 6 também. Porém, ele fica só um pouquinho de nada maior, tá? Que ele tá bem pequenininho. Com a 6, acho que ele fica maiorzinho assim, um pouquinho, tá? Aí, vocês fazem com o que vocês têm em casa, né? Abusem da criatividade. Então, meu nelo tá saindo nessa de cima. Eu vou vir agora, nessa mesma de cima, eu vou colocar 2 pérolas rosas, pink, tá? Quem quiser fazer o azul, de prevenção ao câncer de prótronas, também, tá? Ó, tá saindo nessa rosa. Coloco 2 rosas e entrelaço nessa rosa mesma, onde tá saindo meu fio, tá? É onde que eu vou entrelaçar. Eu vou tirar o zoom, que eu tô com medo de perder o foco, tá? Ó, ficando assim. Coloco só 2, agora não são 3. Usem uma agulha fina, pra não quebrar as pérolas. E eu tô fazendo, meninas, 3D. 3D é assim, dois corpinhos, ó. Tá vendo que ele fica bem gordinho, então, eu fiz dois corpinhos. Quem quiser fazer um corpinho só, dá uma reforçada, tá? Pra ficar bem firme. Agora, coloquei duas, né? Fiz 6 florzinhas, coloquei duas, entrelacei nessa. Nessa, onde tá saindo meu fio, eu entro nessa aqui do lado, ó. Na do lado, que eu vou entrar com a agulha, ó. Assim, nesse sentido. E puxo. Agora, eu coloco 3 pérolas rosa. Uma hora é 3, uma hora é 2, entendeu? Pra dar o contorno, o arredondamento aqui do símbolo, tá? Ó. Coloquei 3. Vou entrelaçar nessa, onde tá saindo meu fio. E aonde que eu vou entrar com a agulha, ó. Se vocês tiverem dúvida, dão uma pausa. Deixem um joinha aí nos vídeos. Meninas, compartilhem, comentem. Tá? Eu quero tá melhorando. Puxei. Tá saindo aqui. Então, eu ando nessa rosa aqui, agora. Da lateral de fora. Vou andar nessa rosinha aqui, ó. Na minha base, né? Puxo. E agora, eu vou colocar... Ah, então, meninas. Aqui. Eu fiz... Coloquei duas. Agora, eu coloquei três. Tá saindo nessa do meio aqui, ó. A minha agulha, né? Agora, eu vou colocar duas rosa. Eu faço essa repetição aqui, ó. Umas cinco, seis vezes, tá? Essa repetição dessa mesma forma, ó. Fiz seis florzinhas. Coloquei duas. Agora, eu coloquei três. Tá saindo aqui na pérola, ó. Do meio. Agora, eu vou colocar duas. Depois, eu vou colocar três. Depois, duas. Depois, três. Depois, duas. E depois, três. Né? Depois, eu vou colocar essas últimas três. Que eu continuo fazendo a junção aqui. Entendeu? Ó. Fica meio assim. Estranhozinho. Mas, depois, quando a gente for unir, ele fica bonitinho. Ó. Tô saindo nessa... Tô entrando nessa outra aqui. Agora, ó. Rosa pra fora. Puxo. Sempre vai ficar com essas pontinhas aqui. Porque é o contorno. Vai pegando o... O arredondamento, né? A palavra certa não é nem contorno. É arredondamento. Agora, eu coloco três. É, contorno, arredondamento. Dá na mesma, né? Agora, eu coloco três pérolas rosa. Tá saindo nessa aqui, ó. Assim. Entro nessa mesma onde tá saindo meu fio. Ó. Entro nela mesma e puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Ó. Como tá ficando já. Agora, eu ando nessa rosa aqui da lateral, de fora. E para a minha agulha nessa do meio. Né? Do encontro da florzinha ali de quatro, né? Paro nessa aqui do meio. Puxo. Agora, eu coloco duas rosas. Que agora é duas. Uma hora é três, uma hora é duas. Uma hora é três, uma hora é duas, né? Seis vezes, né? Esse passo a passo. Ó. Coloquei aqui. Tá saindo aqui, né? Agora, eu entro aqui. Nessa mesma que tá saindo meu fio, ó. Coloco duas e entro com a agulha aqui. Quem tiver entendendo aí, gostar do meu vídeo aqui, deixa o joinha. Saindo nessa, eu ando só uma do ladinho aqui, ó. Pra fora e puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Ó. Aperto bem. Agora, eu coloco três. Então, agora eu coloco três, né? Rosa. Três rosa. Opa. Dei parar bem aqui em cima, ó. Três rosa. Que tá parecendo um guarda-chuvinha, né, meninas? Olha só que gracinha. Parece um guarda-chuvinha. O cabo do guarda-chuva. Vou pôr três rosa. Nessa onde tá saindo meu fio, é onde que eu vou entrelaçar. E puxo. Aperto bem. Aqui eu tô puxando com alicate, que minha mão tá suada. Tá muito calor. Ó. Ficando assim. Agora, eu ando nessa rosa aqui, ó. De fora. Puxo. Aperto bem. E vou parar nessa. Na florzinha da quatro. Vou parar nessa daqui. E puxo. Agora, eu vou colocar duas, né? Que é uma hora é três, uma hora é duas. Agora, eu coloco duas. Rosa. E entrelaço. Aqui, ó. Onde tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrelaçar. Lembrando que eu tô fazendo com a pérola quatro. Mas, pode ser feito com a seis, com a cinco também. Tá? É o que eu quis bem miudinho. Bem pequenininho. Mais delicadinho, né? Mas, quem quiser fazer maior, não é que vai ficar feio. Porque fica bonito também. Entrelacei nessa rosa aqui. Ando uma do lado. No sentido que tá o fio mesmo. Tá, ó. Eu ando uma. E puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar três rosa. Então, agora, eu coloquei três rosa. Entrelaço nessa mesma. Onde tá saindo o fio. Ó. E puxo. O fio formando uma florzinha. Tá vendo que ela já vai pegando forma até já de enganchar aqui, né? Então, fica, ó. Uma. Duas. Três. Pontinha de dois pra fora. Aqui no contorno, ó. Uma, duas, três. Tá? Pra vocês não se perderem aí. Quantas vezes eu coloquei de duas, ó. Uma. Duas. Três. Aqui foi de três. Dois. Três. Dois. Três. Dois. Três. E três. Aqui também, né? Ó. Ah, não. É quatro vezes. Desculpa, meninas, ó. É uma, duas, três, quatro vezes de dois, só. Quatro vezes, ó. Uma, duas, três, quatro. Esqueci dessa última. Daí, eu fiz agora essa florzinha aqui, né? Coloquei três. Entrelacei nessa aqui. Agora, eu ando nessa rosa aqui de fora. Da lateral de fora. Puxo. E ando nessa rosa aqui do meio, ó. Em sentido pra dentro do... Do meu símbolo, né? Nessa pedra rosa aqui, ó. Fiz quatro, né? Tá saindo aqui nessa do meio aqui. Tá, ó. Deixa eu aproximar assim, ó. Mostrar pra vocês onde tá saindo, ó. Tá saindo aqui. Agora, nessa mesma direção aqui, eu conto assim. Agora, vou fazer a junção, tá? Aqui tem uma, duas, três. Nessa quarta florzinha aqui, que vamos fazer a junção. Então, agora, eu vou colocar uma pedra rosa. Uma pérola rosa na agulha. No fio, né? Então, tá saindo nessa última florzinha aqui que a gente fizemos, de quatro. Ó, coloco uma pérola rosa. E conto daqui pra cima, ó. Uma, duas, três florzinhas. Aqui na quarta, eu entrelaço nessa daqui, ó. Coloquei só uma. Pérola rosa. E tô entrelaçando aqui, ó. Né? Pra fazer a junção aqui, ó. Entrelaço aqui, puxo. Ó, aperto bem. No começo, vocês vão achar meio estranho, mas quando fechar, vocês vão ver, vai ficar super perfeito. Ó, coloquei uma. Entrelacei nessa aqui, ó. Uma, duas, três, na quarta, tá? Deixa eu ver se eu aproximando assim, vocês verem direitinho, ó, o que eu fiz. Aqui. Coloquei mais uma rosa. E entro nessa, onde tava saindo meu fio. Aqui, ó. Dessa forma, e puxo. Aperto bem. Igual fica assim, ó. Uma, uma pra lá, uma pra cá. Daí, entrou nessa, e nessa de cá, né? Assim. E aperto bem. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando novamente nessa solitária que eu pus aquela hora aqui. Que eu coloquei aquela hora aqui. Puxo. E ando nessa rosa aqui do meio, ó. Dessa tripinha aqui que eu fiz com seis, né? Na quarta. Entro de novo nessa, na quarta, ó. Pra cá. Puxo. Aperto bem. Ando novamente nessa... Ando nessa daqui, quer dizer. Nessa daqui, que nós vamos vir fazer outro rabicózinho desse pra cá, ó. Saio nesse aqui. Vou virar assim, ó. Só pra facilitar o meu trabalho aqui. E vou parar nessa, né, ó. Tem quatro, ó. Uma, duas, três. Na quarta. Aqui dessa lateral, eu paro. E faço três florzinhas aqui agora. Ó, tá assim. Agora, vamos fazer três florzinhas. Então, tá saindo aqui. Coloco três pérolas rosas. E entro nessa mesma. Ó, nessa onde tá saindo o fio. É onde que eu entro. Puxo. Ó, aperto bem, ó. Já começou a fazer. A outra perninha. Saiu nessa rosa aqui pra fora. Né? Dessa florzinha que a gente acabou de fazer, ó. Saiu nessa rosa aqui pra fora. E vou posicionar aqui. Né? Ó, posiciono nessa do meio. E vou fazer... É... Já é uma, né? Faço mais duas florzinhas. Tem que ter três pra ficar a mesma distância dessa aqui, ó. Coloco três pérolas rosa. Tá saindo nessa rosa. Eu entrelaço nessa mesma. E puxo. Aperto bem. Agora, saio nessa rosa aqui de fora. Ó. Desse jeito. Puxo. Agora, paro nessa aqui do meio, ó. E ponho novamente mais três pérolas rosa. E terminou uma banda do símbolo câncer de mama, né? Do lacinho, né? Símbolo câncer de mama. E entrelaço aqui, ó. E puxo. Aí, eu vou dar uns dois nozinhos e vou fazer a outra bandinha igual a essa. Pra poder fazer a junção das duas partes, tá? Ó. Tô dando uma laçadinha só aqui no fio. E tô... Puxando aqui, apertando bem, ó. Pra ficar perfeito. Então, vamos fazer outra bandinha dessa aqui igual, meninas. Pra poder fechar. Deixa eu sair aqui, porque ali não deu certo eu arrematar. Tô saindo na pérola aqui de fora. Ó. E vou... Arrematar agora aqui. E puxo, ó. Aperto bem, ó. Tá vendo? Já fiz a mão a bandinha. Agora, vamos fazer outra bandinha igual essa aqui. Eu tô dando um zoom, assim, pra vocês verem direitinho como ficou. Agora, vamos fazer outra banda igual pra poder fechar, pra ficar igual a esse. Aqui, menina, já tem dois corpinhos iguais, né? Pra poder a gente tá fechando. E recapitulando que aqui, ó, é cinco pontinhos, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro pontinhos, ó. Uma, duas, três, quatro pontinhos daquelas que eu coloquei duas pérolas. Intercalando com aquela que eu coloco três, né? Quem quiser deixar só um corpinho assim, também achei tão bonitinho, tá? Pôr um alfinete, aí um brochezinho, né, ó. Aí, só coloca uma branca aqui no meio. E outra branca aqui no meio e... Quem quiser só um corpinho. Tanto pra pôr em broche, ou acesso de chaveiro mesmo. Só um corpinho aqui, ficou da hora também. É só que aqui, no caso, eu vou fazer dois corpinhos que eu quero 3D. Quero ele mais gordinho assim, ó. Bem gordinho, tá? Mas aí, é opcional. Então, vamos lá fechar. Vou fechar com a rosa mesmo, que eu tava utilizando, a quatro. Ainda me sobrou fio. Nesse corpinho aqui que eu fiz. Então, meninas, é... Fechar é super fácil. É como eu tava fechando aí... As anteriores, os meus chaveiros aqui do canal. Então, tá saindo nessa rosa aqui, nesse corpinho aqui. Eu coloco uma quatro. Tá saindo nessa? Eu entro nessa na mesma direção, ó. No outro corpinho do outro lado. Vou fazendo zigue-zague nos corpinhos. Um com o outro. Pra ir grudando, ó. Saindo nessa. Pego outra rosa. E entro nessa, do outro lado, ó. Entendeu? E quem quiser fechar com pérola de outra cor, uma branca, também ficaria legal. Mas eu quis fechar tudo rosa. Que o simbolozinho aí é todo rosa, né? Ó, e fechei. Agora eu ando nessa anterior. Puxo. Sempre apertando bem, ele fica super durinho. Aí eu saio nessa rosa de novo. Vou fazer até assim, ó. Saio nessa rosa aqui de novo. Aqui. Puxo. Ai, que difícil. Minha mão tá muito suada, gente. Saio nessa rosa aqui de novo. Passo nessa que eu tinha acabado de colocar. E já ando uma pra frente, ó. Já ando uma pra frente. E puxo. Tô usando o alicate. Minha mão tá super, mega suado. Até a linha saiu da agulha. Aqui. Puxei. Agora eu coloco outra rosa. Quem tiver gostando aí, meninas, compartilhem meus vídeos. Se inscrevam aqui no canal. Deixa o joinha. Comentem. Tá? Ó. Tô entrando na outra. Coloquei uma rosa. Tô entrando do outro lado. Puxo. Ando uma anterior. Aqui tem o WhatsApp, ó. Do canal. Quem quiser... Mandar sugestões de vídeos. Elogios. Tá? Ideias. Ó. Tô andando nessa rosa dessa lateral. Na do meio. E uma já do lado de lá, ó. Quem tem agilidade já com agulha. Já anda em tudo. Por isso que eu gosto de fazer com agulha. Puxei. Aqui nesse canto e nesse canto, eu não vou colocar uma pérola aqui no meio pra ficar mais arredondado. Então, tá saindo nessa, ó. Tá saindo nessa aqui. Eu ando nessa aqui, ó. Na mesma lateral. Linha reta. Puxo. Agora eu coloco uma rosa. E entro na rosa do lado de cá, ó. Na mesma direção, gente. Pelo amor, hein? Ó. Na mesma direção, ó. Pra não dar nada errado aí, vocês me xingarem depois. Ó. Na mesma direção. Puxo. Agora eu ando nessa rosa aqui anterior, mas na da lateral. Como eu não pus nenhuma no meio, né? Ando nessa da lateral aqui. Puxo. Aperto bem. Ó. Aperto bem. Ando essa daqui, ó. Anterior, mas essa próxima aqui, porque aqui no meio eu não coloquei, né? Ficou um buraquinho ali no meio, mas é assim mesmo, tá? Puxo. Aperto bem. Aqui meu nylon tá acabando, por isso que tá saindo toda hora da agulha, viu? Ó. Aperto bem. Ó. Sempre apertando bem. Ando novamente essa da lateral e essa aqui, ó. Da lateral do símbolo. Puxo. Agora saio nessa aqui que eu coloquei aqui no meio, ó. Nessa rosa. E já ando uma aqui pra frente, ó. Ando uma pra frente. Agora eu vou colocar uma rosa e entro na mesma do outro lado. Aqui, ó. Do outro lado. Tá saindo desse lado. Coloquei uma rosa. Entro na outra rosa do outro lado. Quem tiver com dúvida aqui de fechar, meninas, olhe aí nos vídeos anteriores aqui do canal. Eu fechando chaveirinhos é do mesmo jeito, tá? Só o ruim que aqui é tudo rosa, né? Tudo da mesma cor. Ó. Entrei lá, ando nessa rosa aqui. Anterior. Daí eu ando nessa rosa, nessa rosa e nessa aqui da ponta aqui em cima, ó. Já estamos chegando até no meio já. E outra coisa. Eu fecho tanto essa volta toda aqui, ó. Por fora. Até aqui, tudo. E lá dentro aqui também, hein? Eu fecho aqui também, ó. Aqui dentro também eu fecho. Do mesmo jeito. Tem que ter um jeitinho aí, mas tem que conseguir fechar. Ó. Tá saindo nessa rosa. Coloquei uma rosa. E entro na outra rosa. Então, o lado de dentro não é diferente, tá? Eu fecho todas as repartições aqui pra ficar tudo bonitinho. Ó. Saio nessa rosa aqui. Puxo. Ando nessa rosa. Nessa rosa e nessa rosa aqui. Ó. Só indo linha reta, tá? Vou trocar meu fio e vou ensinar pra o acesso de chaveiro aqui, tá? Ó, meninas. Então, já troquei o fio. Tá saindo aqui, ó. Nesse cantinho. Que eu não consegui colocar no meio, mas tá aqui nesse cantinho, ó. Saindo nessa pérola do meio rosa. Então, é simples assim, ó. Vou colocar três pérolas rosas na agulha. Vou colocar o meu acesso aqui de chaveiro, ó. E vou colocar novamente mais três pérola rosa. Essa argolinha aqui que eu faço com as pérolas é opcional, tá? Quem quiser fazer, façam ou coloquem do jeito que vocês estão acostumados aí, ó. Fazendo assim, tipo um varalzinho, ó. Coloquei três pérola rosa, o acesso de chaveiro, mais três pérola rosa. Eu entro com a agulha nessa mesma aqui, ó. Onde tá saindo meu fio é onde que eu vou entrar com a agulha, né? E puxo, ó. Formando uma argolinha aqui e fixando o meu acesso de chaveiro. Agora, eu ando nessa rosa aqui pra frente e continuo fechando normalmente, como eu já estava fazendo, né? Ó. Saiu aqui, aperto bem. A única coisa que tem que fazer é sempre segurar, apertar bem, né? Coloco uma rosa. Entro nessa rosa do outro lado. E isso eu vou fazendo a volta toda. Continuo fechando normal, gente. Como eu tava fechando, tá, meninas? Quem tiver gostando aí da minha videoaula, ó, deixa um joinha, compartilhem, comentem. Quem tiver dificuldade aqui com a pérola a quatro, pode fazer com a seis também. Fica lindo. Tá? Aqui com a quatro é que eu que quis miudinho, assim, pequenininho, ó. Que gracinha, pequenininho. Mas quem quiser fazer maior, façam com a seis, mas façam. Tá? Aprendam aqui com meus vídeos e façam. Ó. Puxei. Agora eu vou colocar uma rosa. Tá saindo na do lado de cá. Coloco uma rosa, entro na rosa do lado de cá. Na mesma direção. E puxo. Agora, ando nessa rosa anterior aqui. Ó. Ando na rosa anterior. Puxo. Daí eu ando. Essa rosa do lado. Essa do meio. E essa da outra banda aqui. E assim eu vou fazendo a volta toda. Meninas, eu vou fechando. O vídeo não ficar muito comprido e cansativo de assistir. Eu vou fechando. Conto com o apoio de vocês aí. Os joinha, os compartilhamentos. Os likes, tá? E ajudem a divulgar meus vídeos nos grupos do Face, do WhatsApp. Quem quiser entrar no meu grupo do WhatsApp. Vou deixar aqui na setinha o link do grupo, tá? Vocês podem entrar. Divulgar o trabalho de vocês. Aprender comigo lá também. Tirar dúvidas. Trocar informações. Passo a passo. Dicas e ideias. Tá bom? Então, meninas. Vou continuar fechando aqui. Eu já venho mostrar pra vocês como que eu fecho o meio. E põe a bolinha branca aqui no meio, tá? Só um minutinho. Aqui, meninas. Ó, já fechei essa volta todinha. Então, aqui eu não coloquei nessa junta aqui. Nessa aqui e nessa aqui no meio, tá? Eu não coloquei a pérolazinha rosa. Agora, meu fio, eu andei com ele até aqui no meio, ó. Tá saindo aqui no meio. Eu vou colocar uma pérolazinha branca. Ela vai ficar meio saliente pra fora. E quem quiser colocar também, tá, meninas? Mas eu coloquei só pra... Pra dar um charminho, quebrar um pouco o clima do rosa, né? Que tem muito rosa, muito rosa, né? Eu só coloquei, ó, pra quebrar o clima do rosa. Pra mostrar que é um lacinho mesmo, ó. Tá vendo? Coloquei de um lado só. Ó, de um lado. Tá saindo aqui. Agora, eu vou andar com meu nylon aqui. E nessa ponta aqui. E vou fechar o lado de dentro, né? Continuar fechando o lado de dentro, ó. Tá saindo aqui. Coloco uma rosa. E entro do outro lado. É que o lado de dentro é mais difícil um pouquinho de fechar, tá, gente? Ó. Coloquei uma rosa. Tô vindo pro lado de cá. Puxei. Aqui eu vou andar só uma aqui, ó. Nessa lateral aqui. Só pra eu poder colocar a branquinha aqui no meio. Puxo. Coloco a branquinha aqui. E tá saindo desse lado meu fio, ó. Desse lado tá saindo meu fio. Eu entro ao contrário. Na pérola de cá. Só pra minha branca ficar posicionada bem no meio. Ó lá. Tá vendo? Ela já se encaixou. Agora eu ando nessa rosa aqui e vou continuar fechando aqui o meu meio. Então, vou andar com o meu fio aqui entre as pérolas. Com muito cuidado, tá? Usa o alicate pra não se machucar. Ó. Puxo. Saio nessa rosa aqui e vou caminhar pra ir fechar o meu meio. Aqui, meninas. Terminei de fechar o lado de dentro, ó. A mesma coisa. Só nessa aqui do meio também que eu não coloco, ó. Do mesmo jeito que eu não coloquei aqui nesse meio. Eu não coloquei nesse meio aqui de dentro, tá? Ó. Fica estranho quando a gente tá fazendo. Mas depois de pronto, olha que bonito. Tá vendo? Dois e super pequenininho, ó. Cabe dois na palma da minha mão. Super delicadinho pra pôr na chave. Ou um corpinho só. Fazer um brochezinho, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Muito obrigada quem ficou comigo até aqui. Compartilhem, comentem. Deixa o joinha aqui, ó. Se inscrevam. Até a próxima videoaula, tá bom? Fiquem com Deus.